E aqui, Fernando Oliveira, ex-comodoro do Yacht Club e que conhece profundamente de grandes músicas, grandes orquestras e promoveu grandes bares para os seus associados. Ele é um frequentador permanente aqui do nosso sarau. Vamos ouvir de Fernando Oliveira a sua palavra, o seu depoimento sobre o nosso sarau musical, mais de perto sobre o resgate dos conjuntos musicais do passado aqui do nosso estado. Pois não, Fernando? Olha, primeiro eu vou falar do resgate, né? Porque isso é maravilhoso. Foi minha época mais importante de minha vida, que eu adorei e vou morrer adorando. A década de 60 e um pouquinho dos 70. Depois, quando eu vi, eu vi um dia no jornal que existia esse lugar aqui do sarau. Meu amigo, depois disso, eu nunca deixei de vir um dia sequer. Eu adoro isso aqui, porque isso aqui é vida para mim e para minha família, para minha mulher. Foi na coluna do nosso querido Osmário, no Jornal da Cidade. Exatamente. Quando eu vi, eu aí tinha o telefone de Ludwig, eu telefonei ele e disse Ô, Fernando, que bom. Eu digo, meu amigo, eu não sabia onde era. Eu nunca vi falar. Quando ele me deu o endereço, pergunte se eu já faltei algum dia, né, meu amigo? Não faltou não, realmente. Isso aqui é gostoso, é maravilhoso para as pessoas que vivem, que gostam realmente de viver. Não tenha dúvida disso, Ludwig. Isso é maravilhoso. E você sabe, eu não faltei mais uma vez, a não ser que aconteça alguma coisa, é normal. Claro, claro. Mas, meu amigo, se não acontecer, eu estarei aqui com minha família. Muito obrigado, Fernando Oliveira.